O começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava, eu não te queria De repente foi tudo mudando, uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais O que era pra ser brincadeira, hoje eu quero pra vida inteira Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu, meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu, meu amor é seu O começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava, eu não te queria De repente foi tudo mudando E aí, próxima? As promoções de Natal das lojas onde imóveis, hein? O que era pra ser brincadeira, hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu, meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu, meu amor é seu E o meu amor é seu Meu amor é seu Estúdio RS, gravando e produzindo com qualidade Marcínio, bota pra roxar E se juntar E se juntar Todas as luzes de São Paulo Dos prédios e dos carros ainda não vai dar Nem a metade do que eu sinto aqui Tendo a somar E se for pouco resultado Junta todos os estragos ainda Conta o mar Será que a cor a dar? E aí Se tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz Bora balançar, sim, vem! É que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva Dizer que cada gota é um que te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Eu tô em cada luz que São Paulo acender Tendo a somar E se for pouco resultado Junta todos os estragos ainda Conta o mar Será que a cor a dar? E aí Se tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz É que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva Dizer que cada gota é um que te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver É que eu faça chover Dizer que cada gota é um que te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Eu tô em cada luz que São Paulo acender Viva sucesso Maracinho do Arrocha Maracinho do Arrocha Levando alegria até você E você de lá E eu de cá Olhando mesmo o céu E distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispensar Tento me dispensar Fala, Jorge Nossa grande louco toro, irmão Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não há nenhum espaço pra eu amar Alguém de novo Em mim só existe você E aí E nessa só Teu sorriso é passageiro É aí que eu pensei A falta que me faz você E nessa só Olha lá, bichão Para eu me sentir inteiro Só preciso de você E você de lá E eu de cá Olhando mesmo o céu E distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração E a outra Bora, DJ Batim Não há nenhum espaço Pra eu amar Alguém de novo Em mim só existe você E nessa só Eu sorriso é passageiro É aí que eu pensei A falta que me faz você E nessa hora Eu nem ligo pra dinheiro Para eu me sentir inteiro Só preciso de você Estúdio RS Estúdio RS Gravando e produzindo Com qualidade E você de lá E eu de cá Estúdio RS Gravando e produzindo Com qualidade Marcinho do Arrocha Levando alegria Até você Como o rio traz Um barco de papel Você jogou O nosso amor ao Léo Usou e abusou Não soube dar valor Você não sabe o quanto eu fui fiel Agora tá querendo que eu volte pra você Você não imagina o que eu tinha pra dizer Você não me merece Ver não tem coração Vai doer quando você lembrar Das doites de carinho que eu tinha pra te dar Vai chorar, pode acreditar Não quero mais te ver, não quero mais te amar Vai doer quando você lembrar Das doites de carinho que eu tinha pra te dar Vai chorar, pode acreditar Eu não quero mais te amar Eu não quero mais te amar Eu não quero mais te amar Um barco de papel Você jogou O nosso amor ao Léo Usou e abusou Não soube dar valor Agora tá querendo que eu volte pra você Você não imagina o que eu tinha pra dizer Você não me merece Ver não tem coração Pode sumir aqui Pode desaparecer Vai doer quando você lembrar Das doites de carinho que eu tinha pra te dar Vai chorar, pode acreditar Vai chorar, pode acreditar Não quero mais te ver, não quero mais te amar Vai doer quando você lembrar Vai chorar, pode acreditar Não quero mais te ver, não quero mais te amar Eu não quero mais te amar Eu não quero mais te amar Masinho do arroja Arrojando e apaixonando Dia 25 de novembro tem Marceiro do Arrocha E falezão do dele Uma vinha, você vai sair com o que? 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 Ela me disse, sai pra lá, pé de canto Você vai sair com o que? Uma vinha, você é tudo que eu quero Uma vinha, você é tudo que eu quero Mas ela me diz que eu só saio de Camara Maré Mas ela me diz que eu só saio de Camara Maré O Bia não tem o Lani Rô, nem Toshihá O Bia não tem o Lani Rô, nem Toshihá O Bia não tem o Lani Rô, nem Toshihá O Bia, você é tudo que eu quero O Bia, você é tudo que eu quero Mas ela me diz que eu só saio de Camara Maré Mas ela me diz que eu só saio de Camara Maré O Bia não tem o Lani Rô, nem Toshihá O Bia não tem o Lani Rô, nem Toshihá O Bia, ai, se eu te pego Novinha, se eu te pego Uh, 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 um E aí 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 E aí